Oiê! Tô aqui agora pra falar sobre o orçamento da cirurgia. No outro vídeo da cirurgia eu dei todos os detalhes de como foi a cicatriz, de quanto eu coloquei de prótese, do que eu fiz lipo, onde, quantos ml tirou e tal de gordura, mas esse vídeo é sobre orçamento. Como eu falei no outro vídeo, várias pessoas me pediram. A gente acaba extrapolando muito do que a gente imagina que vai gastar, porque além da parte médica, da prótese e do hospital, que é a primeira coisa que a gente orça e começa a comparar, vai num médico, vai no outro e olha, igual que se sentiu mais segura e tal, tem depois farmácia, cinta, sutiã, uma possível enfermeira pra ajudar a não dar banho, se não tiver quem ajude ou se sentir mais segura com essa pessoa, que no caso eu também contratei. Tem a drenagem, que você tem que fazer com alguém que faça pós-operatório pra ter um resultado bom, porque não adianta só fazer a cirurgia e não ter um pós-operatório adequado. Então foram surgindo várias coisinhas que eu falei, meu Deus, da hora que eu botei na ponta do lápis, eu falei, gente, eu gastei tipo o dobro do primeiro orçamento só da parte médica, mais ou menos isso. Então minha dica é, quando forem fazer orçamento de cirurgia, etc, pelo menos 50% aí do primeiro orçamento de médico, você imaginar de gastar com uma drenagem, com farmácia, com cinta, esse tipo de coisa. A parte médica, eu acho que não dá nem pra entrar nessa questão, cada região tem um mercado, cada cidade tem um mercado e também vai muito da especialização do médico, do quanto ele se especializou naquela área, enfim. Então, honorários médicos é uma coisa que eu não vou entrar, porque você pode cobrar 8, você pode cobrar 20, você pode cobrar 30, que cada um tem seu valor. Eu acho que o mais importante, independente do valor, é buscar referência, porque tem excelentes médicos que vão cobrar 8 e tem médicos que vão cobrar 25 e que vão fazer uma bela de uma... que a gente fica sabendo depois, né? Que tem uns aí que, infelizmente... Mas, enfim, vamos falar dos outros gastos com o procedimento cirúrgico. Bom, vamos por partes, pra não assustar. A cinta, claro que depende da cirurgia. Por exemplo, se fosse só prótese, era o sutiã, que eu acho que é em torno de R$150,00 na yoga. Como eu mudei e fiz a lipo, até inclusive, esse foi um dos motivos que eu resolvi fazer barriga depois, quando eu vi o preço da cinta, quer dizer, quando eu vi o modelo da cinta que eu deveria usar, que era inteira e de shortinho, só por causa do culote, eu falei gente, mas eu vou gastar numa cinta dessa, desse tamanho inteira e não vou fazer barriga? Já vou gastar com a cinta? E aí foi depois que deu a vontade de fazer a barriga e etc. E aí eu adicionei e aumentou um pouquinho no orçamento inicial do médico. Proporcionalmente ao preço que eu já ia pagar de prótese e culote, não aumentou muito na barriga. Só que, ao passar de prótese pra prótese mais lipo, você muda a cinta, você precisa mais ainda da drenagem, você perde mais sangue, etc, fica mais fraca e aí acabo precisando me sentir mais segura, né? Não é precisando, porque quando a gente não tem como, a gente dá um jeito. Mas enfim, aí eu contratei a enfermeira pro banho. Então, tem um aumento muito grande dos extras, não é nem só a parte médica, porque a parte médica fala, ah, só isso daí de aumento? Putz, acho que eu vou fazer. E aí, na hora que você vai ver a conta no final, é uma bela de uma surpresa. Mas enfim, voltando que eu me perdi um pouco. O sutiã é uns 150 reais. A partir do momento que você passa lá, a cinta shortinho, vai pra 400 e lalalau na yuga. A única vantagem é que, realmente, é uma cinta muito boa e que depois todos os ajustes não tem custo. Então, você vai lá, eles ajustam na hora e você sai de lá com a cinta apertadinha. É mais justa. Aí, o que aconteceu depois da cirurgia? A cinta começou a marcar meu abdômen e fazer prega. Aí, eles me indicaram na clínica que eu usasse a placa abdominal dentro da cinta. A placa, mais uns noventinha. Comprei uma só e fiquei com ela diretão. Aí, depois, eu achei que o peito tava alto no retorno com o médico de uma semana. Ele falou, ó, vou te indicar a faixa. E aí, a faixa foi mais 120 reais na clínica, tá? Mas, assim, eu já vi que na internet tem muito mais barato. Então, como eu tava ali e já tava disponível, ele já me ensinava a botar, enfim. Eu fui pela praticidade da coisa mesmo. E aí, coloquei a faixa branca que eu mostrei no outro vídeo. Vou colocar aqui também pra vocês verem. Que é uma faixa elástica, mesmo, pra pressionar em cima aqui do peito. E a prótese descer um pouco e o peito dar uma levantada. Senão, ele fica muito alto aqui em cima. Bom, acessórios, então, foram esses. Depois, eu também comprei, igual a placa abdominal, eu também comprei as laterais de culote. Mas, nem adiantou muito, não. Eu acabei usando um dia na barriga enquanto lavava a placa abdominal. Mas, de realmente que fazia diferença, as duas cintas, né? Porque não dá pra ter uma só. Enquanto uma tava lavando, eu tava usando a outra. Eu comprei duas. Mas, a placa abdominal, o elástico. Nessa brincadeira, mil reais de yoga, né? De acessórios, de cinta e etc. Farmácia. Outra coisa que, pela lipo, eu tive ainda mais gasto. Porque, é... Acabei tomando um pouco de anticoagulante. Ele receita e tal. Da farmácia, teve remédio pra dor. O anticoagulante. Álcool, gase. Um spray que era antibacteriano pra pôr na cicatriz. Antibiótico, antiinflamatório. Todos os antipossíveis. Então, assim, vários, vários remedinhos. Várias coisinhas que você precisa no pós-operatório. Então, de farmácia, foi mais uns... Plim, plim, plim. 700 reais. É... Enfermeira pra ajudar da banha em casa. Opcional, já falei. Assim, nem sempre dá pra ter. Ou você contratar aí três dias, já super ajuda. Mas, eu só melhorei depois do quinto. Aí, eu já tinha fechado com ela que eu ia fazer sete dias. Cada diária. Cento e cinquenta reais. Então, aí, milão. Tá conto. As drenagens. Se fosse só no peito, era uma região. Era uma drenagem mais rápida. Como eu resolvi fazer mais coisas. Eram três regiões na drenagem. Porque ela usa... Eu já falei no outro vídeo também. Ela usava um equipamento. Que, no caso, na maioria das sessões foi o mantos. Depois, teve um... Um dia... Dois... Duas vezes a radiofrequência. E teve um outro que é em dermo também. Que o médico indicou aqui na lateral. Então, era uma sessão aí de uma hora com uso de equipamento. Com drenagem. Com laser na cicatriz. Então, aí varia também, tá? Depende de cada profissional de quantas áreas são. Mas, vai aí mais uns mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Eu gastei. Em dez sessões. Então, primeiro mês. As dez sessões já acabam. E, pum! Foi-se embora o dinheiro. Claro, gente. Que tem gente que cobra menos. Que tem lugar que cobra menos. Que no interior é menos. Enfim. Eu preferi fazer com a pessoa que fazia pós-operatório. Eu me sentia mais segura. Enfim. E aí, vai de cada um procurar um bom profissional. A prótese de silicone. É dois e quinhentos. O par, né? Porque são duas caixas separadas mesmo. Mas, o par sai de dois e quinhentos. E, várias dessas coisas, tem desconto se pagar à vista. Então, assim, se tiver como pagar à vista, tem, acho que, 10% de desconto. Se não, passa no cartão lá, a boleta, que elas dividem várias vezes no cartão e vai ser feliz. Hospital também varia demais. Tem hospital que é cinco, já com anestesista. Tem hospital que é mais de 10 mil reais. Tem hospital no interior que é menos, que é da estudo. Prótese, médica, silicone, enfim. Mas, isso não dá também pra gente comparar. Eu só quis mostrar nesse vídeo que um orçamento inicial não é realista. Quando a gente pensa assim, nossa, quanto eu vou gastar para fazer a cirurgia dos meus sonhos? Então, assim, vale a pena pesquisar. Sim, vale a pena guardar o dinheiro por muito tempo, se esse é o seu desejo da vida. Mas, guarde mesmo. Guarde um pouquinho a mais. Porque sempre tem uma coisinha ou outra. Fora que, assim, cada vez que vai na clínica, eu parava o carro no estacionamento. Então, era 10 ou 15 reais cada paradinha pra fazer minha drenagem. E nisso, a gente não põe na conta, né? E no fim do mês, chega a conta. No fim do mês, o saldo, né? Dá aquela bagunçada. Então, eu achei legal dividir isso com vocês. Porque eu também não esperava ter tantos estrinhas. Mas, como o Breno até me apoiou, meu marido. Ele falou, amor, vai fazer, faz direito. Se você vai gastar não sei quanto com uma puta cirurgia dessa. Vamos fazer pro resultado ficar bom. Agora, pra ficar mais ou menos, não, né? Então, se vai gastar X, gasta um X, meio. E aí, tem o resultado esperado. Não fica se queixando depois de estar com a barriga cheia de gominho, de fibrose, de pelota, enfim. Eu acho que é um gasto necessário pra se ter um bom resultado. Tem uma coisinha ou outra que a gente consegue tirar, claro. E não gastar muito. Por exemplo, o médico indicou um creme super hidratante pro corpo todo. Então, se você não pode comprar um creme de R$70, você vai comprar outro mais barato. Dá pra enxugar em várias coisas. Mas, dá pra gastar demais também. Mais do que queria. Mas, enfim. Tô feliz pra caramba. Estou aqui hoje sem minha cinta, porque eu pus pra lavar. Já tava lavando uma. Eu já passei de 30 dias. Então, agora eu preciso mesmo usar 12 horas por dia só. Que o médico indica, né? O meu, cada médico tem a sua forma de fazer. Mas, é isso. E o último gasto extra que eu soube, que eu ainda não comprei no caso, é o sutiã sem costura. Porque não é pra usar com área de jeito nenhum. Com costura dá pra usar. Eu tô usando hoje um top de ginástica. Porque eu não comprei o tal do sutiã ainda. Eu tirei a cinta pra lavar. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fui o mais sincera possível. Eu acho que mais que isso, quase não dá, né? Mas, é isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.